Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje pra falar do Flamengo, quem será o novo técnico do rubro negro? O Vitor Pereira já está praticamente demitido, faltando somente a oficialização por conta de questões contratuais e a gente precisa ver quem vai assumir essa bronca e aí eu vou analisar aqui as opções que o Flamengo tem para o cargo. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, deixe o seu joinha, espalhe aí para os colegas, para os amigos para a gente chegar na marca de 50 mil inscritos. Então, bora para o que interessa, vamos para o vídeo. Eu trouxe uma colinha aqui, porque são muitos pretendentes a ser técnicos do Flamengo e vamos começar assim, eu tenho uma opinião baseada de cada técnico e, claro, a gente vai destrinchar isso aqui. Começando pelo Tite. Tite, ex-técnico da seleção brasileira, chegou até a ser cogitado no Chelsea, antes do Lampard assumir e acho que também não foi para frente por uma questão de idioma, né? O Tite não é fluente em inglês e isso vai prejudicar bastante a vontade que ele tem de treinar na Europa. Então, pode ser que talvez o destino dele seja aqui no Brasil mesmo. E o Flamengo está interessado. As informações é que o Tite é muito bem quisto dentro da diretoria do Flamengo e seria uma ótima opção na visão da diretoria. E assim, na minha opinião, não funcionaria o Tite, principalmente aos olhos da torcida, primeiramente. Porque é um cara que não joga ofensivamente nos seus trabalhos. Na seleção foi praticamente obrigado pela quantidade de peças que tinha e por estar na seleção, né? Ele teria que mudar bastante a sua visão de jogo no que diz respeito a pontos corridos, né? Ao campeonato de pontos corridos. Então, assim, acho que não teria, a primeiro momento, uma aprovação da torcida. Não sei também até que ponto o Tite quer vir treinar no Brasil. E no Flamengo, né? Que não é um rival estadual do Corinthians, mas é um rival. Inclusive, estavam disputando a Copa do Brasil a final da Copa do Brasil do ano passado. Então, assim, depende muito. Se o Tite iria querer, esse é o primeiro ponto, né? Se ele quisesse, acho que o Flamengo não hesitaria em contratá-lo, né? Mas acho que não teria uma boa aceitação da torcida. E tem a questão com o Gabigol também, né? Que não levou para a Copa. E teve toda aquela provocação do próprio Gabigol depois, né? Na comemoração dos títulos do Flamengo no ano passado. Então, além de não ter uma boa recepção da torcida, acho que o Tite também não encontraria um bom ambiente no vestiário, né? Teria que costurar muitas pontas soltas que talvez ele não esteja disposto. Então, assim, por todo o contexto, acho que não seria a opção ideal. Depois nós vamos para o Jorge Jesus, que por conta da torcida estaria na Gávea amanhã. Só que o Jorge Jesus ainda tem contrato com o Fenerbahçe. Deu uma entrevista ontem, né? Ontem ele deu uma entrevista falando que ele vai terminar o contrato dele, que acaba no mês que vem. E só depois vai pensar sobre isso. E no meio da semana já tem Copa do Brasil e depois já tem Campeonato Brasileiro iniciando. Então, assim, se o Flamengo quiser o Jorge Jesus, vai ter que esperar quanto tempo? Um trabalho que já foi prejudicado aí pelo Vitor Pereira, que deveria ter sido demitido há algum tempo, se estendeu esse trabalho ruim e agora precisa começar outro rápido. Então, assim, não é só o querer. Será que o Flamengo pode esperar o Jorge Jesus? E aí tem outro ponto no Jorge Jesus, né? Qualquer coisa que ele faça, menos do que aquela passagem incrível de 2019, ele vai ser criticado. Então, assim, será que ele quer? Será que ele vai querer encarar esse risco? E por quais valores, né? O Jorge Jesus, se vier, vai querer um salário, sim. Não que dinheiro seja problema para o Flamengo, né? Mas colocando na balança, talvez seja um ponto que o Jorge Jesus perca, né? Vai querer muito dinheiro, com certeza. Então, assim, acho que o Jorge Jesus, diferente do Tite, agradaria demais a torcida, mas carregaria um peso para ele próprio. Acho que qualquer coisa, menos do que um belíssimo futebol, ele ia sofrer muitas críticas, coisa que ele não reage bem, nós sabemos disso, né? E tem essa questão do timing, né? O Jorge Jesus provavelmente não viria amanhã para o Flamengo, e isso poderia ser um problema. Na minha opinião, se eu fosse um dos dirigentes do Flamengo, tentaria trazer o Jorge Jesus amanhã, né? Com certeza ele ia apagar essa chama que está no clube, vindo da torcida, da imprensa, ia puxar tudo isso para ele e dar uma folga. Então, se eu fosse dirigente do Flamengo, farei de tudo para contratar o Jorge Jesus amanhã. Mas, assim, analisando de fora, talvez, entre as opções que tem, e vocês vão ver as próximas aqui, talvez ele seja a menos ruim, mas, com certeza, não é a ideal para o Flamengo. Vamos para o próximo, que está no radar também do Flamengo, Marcelo Gagliardo, ex-técnico do River Plate, que aí eu acho que é mais uma questão de sondagem mesmo. O Marcelo Gagliardo já deixou bem claro que quer uma carreira internacional, está galgando espaços aí em algum time bom da Europa, né? Até agora não conseguiu, mas fatalmente vai se encaixar ali em um time de médio porte e não acho que o plano dele seja vir para o Brasil, ainda mais com o Flamengo, com toda a pressão, que a gente tem que considerar isso, né? O Flamengo hoje, pelo holofote, não só pela torcida, mas pelo holofote e pela posição que se encontra a nível técnico, puxa todas as atenções para si. Então, assim, o técnico tem que saber e estar disposto a isso também. E a que preço, né? Então, acho assim, que o Marcelo Gagliardo não passa de uma sondagem, acho que ele não virá, mesmo com uma ótima proposta e o projeto dele é a Europa. Vamos para esse cara aqui que, pô, para mim é loucura. São Paulo, péssimo em gestão de grupo, passou por ali, ó, passou por ali. O cara entende de futebol, mas é péssimo em gerir pessoas. E a gente sabe que no futebol sempre foi, e hoje ainda mais, é muito importante você saber gerir os seus jogadores, não só como estrelas, mas como pessoas, né? E o São Paulo não tem esse tato definitivamente. Por onde passa, é uma tristeza. Acabou de ser demitido lá no Valência, que ele está no Campeonato Espanhol, que ele estava. Acabou de ser demitido. Por onde passa, deixa uma razão, uma terra arrasada, uma tristeza. Então, assim, ainda mais para esse elenco do Flamengo, tão experiente, tão vencedor. A maioria dos jogadores que estão no Flamengo já venceram muito mais do que o São Paulo na carreira dele. Então, assim, é... e é um cara que era rival há pouco tempo, seja no Santos ou seja no Atlético Mineiro. Então, assim, acho que não seria bem recebido nem pela torcida, nem dentro do vestiário. Acho completamente fora de noção o São Paulo ser cogitado pior que o Vitor Pereira, com certeza. E, por último, ficaram duas opções aqui que são mais periféricas, né? Rolou uma conversa aí desde domingo que são o Cuca que deixou o Atlético Mineiro e até o momento está sem clube e a nível nacional não pode se questionar porque é uma boa opção. O Cuca tem um problema de permanecer depois que vence. Mas vence. Por onde passa, ele vence há algum tempo. Então, assim, um técnico experiente, respeitado pela maioria dos jogadores, é uma opção aí periférica, mais alternativa, mas talvez fosse o que fosse o que fosse melhor aceito, né? Em questão de torcida, vestiário, depois do Jorge Jesus, claro. E seria, com certeza, mais barato, né? Então, assim, para pegar um trabalho de meio, acho que o Cuca seria uma boa opção. E, por fim, o Kudê, que foi especulado que sairia do Atlético Mineiro e o Flamengo prontamente já demonstrou seu interesse, para mim, não faz sentido nenhum, não deveria estar nem no Galo. O Flamengo, se não está conseguindo gerir o Galo, vai conseguir gerir o Flamengo, fala assim, muito menos pressão, né? No Galo, apesar de ser uma grande pressão, não se compara ao Flamengo. Então, para mim, é sem sentido essa busca do Flamengo, até porque também está nenhum possível rival, né? Então, assim, muito estranho. Resumo geral, o Flamengo tem péssimas opções nessa gestão. A maioria dos treinadores aqui ou o Flamengo vai ter que insistir muito para vir e, se vier, vão causar um estrago. e a melhor opção, talvez, seja o Jorge Jesus. Um cara que ficou pouco tempo, a passagem dele é curta, né? Em 2019, início de 20, talvez ali oito, nove meses, muito vencedora e que fatalmente não vai se repetir. O Jorge Jesus só foi o mister aqui no Flamengo. Nenhum outro trabalho dele, ele foi tão vitorioso, realmente, a passagem pelo Flamengo a um ponto fora da curva e o torcedor do Flamengo ou a diretoria achar que aquilo é a regra e não a exceção, talvez seja um grande problema para os torcedores rubro-negros, né? Que vão sofrer com uma eventual e provável decadência do time com o Jorge Jesus, né? Porque ele vem e não entrega tudo aquilo que se espera. Mas, existem opções. Como eu disse, o Cuca talvez não esteja muito sendo falado aí, mas seja uma opção imediata que resolva o problema, que apague a chama e não custe tão caro. Mas é isso o que você acha, quem você acha que deveria assumir o Flamengo, você acha que o Vitor Pereira deveria continuar, né? Talvez tenha que dar tempo caro também, né? O cara precisa de tempo. Brincadeira. Mas deixa aí o seu comentário, não esquece deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal e todas essas coisas que vocês, né, fazem para me ajudar. Por favor, vamos chegar aos 50 mil. De qualquer forma, valeu, galera. Tchau.